Por favor, não me ataquem primeiro, terminem mesmo de assistir o vídeo, ou pelo menos assistem metade do vídeo. Então o vídeo de hoje é controverso, hoje nós vamos saber, afinal, por que as cidades brasileiras são tão feias? Não me perguntem, eu também não sei, e nós vamos saber isso hoje e agora mesmo. Então se você não é inscrito nesse canal, não esquece já de se inscrever, não esquece também já de deixar o teu like, e também não esquece de comentar se você acha que o teu bairro, o teu estado, a tua cidade, se é bonito ou não. Então se você já é inscrito nesse canal, salve Cleiton! Então, como é que vocês estão? Muito obrigado a vocês que estão a se inscrever, muito obrigado a vocês que têm assistido os vídeos, muito obrigado a vocês que têm deixado o like. Já sabem como é que esse canal é, esse canal é o único canal, mas o único canal mesmo. E é sem mais que, 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 3, 2, 1 e play! Nosso país é um dos mais belos do mundo. Concordo. Brasil recebeu no ano mais que o dobro do turista estrangeiro de 2021. De janeiro a agosto de 2022, 1,6 milhões de visitantes de outros países entrou no território brasileiro com visto de turista número 169% maior que registrado no ano passado inteiro. Tem muita gente a querer viver no Brasil, tem muita gente a querer visitar o Brasil, tipo, o Brasil tem muitos pontos turísticos também, então comenta aqui qual é o ponto turístico principal do teu estado ou da tua cidade. As nossas capitais são lindas e possuem praticamente tudo o que pode encantar um visitante. Isso, eu concordo. Quando fizemos uma viagem e percorremos por toda a extensão brasileira, passando pelos estados, pelas principais cidades e todas as capitais, vamos encontrar muitas características. As cidades são diferentes por seus tamanhos e podemos encontrar muitas curiosidades entre elas, desde o número de habitantes, como o paisagismo urbano, as histórias e, claro, a qualidade de vida. Mas existe algo em comum em muitos estados e cidades brasileiras, a beleza ou a falta dela em muitos lugares. A maioria das ruas e dos bairros brasileiros não tem lá essa elegância toda. Porém, a pergunta que muitas pessoas fazem é por que muitos bairros e ruas do Brasil são tão feios. Seria má conservação, falta de planejamento ou simplesmente o poder público não tem interesse em padronizar os lugares com arquiteturas mais bonitas? Mas, será que pelo fato do Brasil ser um país ainda em desenvolvimento pode impactar na qualidade dos bairros, das ruas e das cidades? A política brasileira pode ter alguma coisa a ver com isso? É o que vamos descobrir durante esse vídeo. Os bairros brasileiros são muito diferentes e cada um tem o seu próprio estilo. A maioria das ruas tem infraestrutura, como calçamento para os pedestres, asfalto, esgoto, água encanada e rede elétrica. Até aí tudo bem, mas com todos esses detalhes embutidos, as ruas não oferecem tanta beleza assim. Algumas são tão feias que chega a dar pena. Faltam mais vida, natureza, conservação e alinhamento. As prefeituras não se empenham tanto em manter um padrão para deixar os bairros mais atraentes. A maioria dos serviços, como limpeza, manutenção, poda de árvores e reparos, são realizados na maioria das vezes apenas quando acontece algum tipo de problema. Ah, tipo, aqui em Angola, quando você vê que tem uma cidade a ser limpa, a mexer na estrada, é porque o presidente vai passar por lá ou você recebeu uma visita muito importante naquelas... Gostam de machucar as coisas. Mas essa cena, tipo, de os bairros, alguns não serem tão bonitos e tal, uns mesmo é porque, tipo, com o tempo, né, também a falta de conservação gera isso também. Também acredito que, tipo, né, aquela preguiça de estruturar o bairro de novo, porque se tentarem fazer uma estrutura para fazer com que o bairro fique bonito e tal, tem pessoas que vão perder casa. E é complicado, porque alguns bairros são muito antigos. O que era estética naquela época passada, né, é diferente dessa época. Então é por isso que alguns bairros ficaram feios, né, também por causa da má conservação. Não era pra ser assim, mas, infelizmente, as cidades também são vítimas do descaso e da falta do interesse público. E, ah, também tem isso. As ruas podem ter todos os serviços necessários para seus moradores, mas tem muitas diferenças nos espaços, na geografia e também nas habitações. Se repararmos bem, o que pode deixar uma rua feia são alguns detalhes, como casas mal conservadas, calçamento com defeitos, vegetação morta e fiação elétrica exposta. Vamos combinar que não tem nada mais assombroso do que um poste com aquele emaranhado de fios, para tudo quanto é lado. Se as prefeituras do país adotassem um padrão para as nossas ruas, a estética urbana ficaria bem melhor, principalmente nas grandes capitais que concentram o vasto turismo e possuem uma farta economia circulante. A feiura das cidades no Brasil. O motivo da feiura das cidades pelo Brasil pode estar nas ruas mal conservadas. O nosso olhar é o nosso cérebro. Gostam de tudo aquilo que pode ser atraente e bonito. Sendo assim, muitas pessoas zelam por suas casas e pela aparência pessoal, mas muitas delas não fazem o mesmo com os bairros. Algumas comunidades se empenham em manter algumas áreas mais organizadas. Porém, muitos serviços dependem do poder público para serem desenvolvidos. A maioria das cidades brasileiras possuem locais lindos, mas também existe muita pobreza e falta de recursos pelo caminho. As grandes capitais do país, como Rio de Janeiro, São Paulo e Belo Horizonte, são famosas mundialmente, mas trazem muitos problemas. Infelizmente, a violência é o primeiro fator que impacta na vida das cidades. Além disso, o crescimento urbano é cada vez mais acelerado, e com isso, muitas pessoas acabam morando em locais inadequados. Pobreza. O lado lindo do Rio de Janeiro é a Zona Sul e as suas praias cariocas, o paisagismo da cidade, a Baía de Guarnabara e o Cristo Redentor. Não, realmente. Os diversos pontos turísticos encantam qualquer pessoa que viva ou chegue na cidade. A cidade maravilhosa dispensa apresentações, mas não esconde a intensa linha de problema. Calma, é no Rio de Janeiro onde tem o Pocahacabana ou é em São Paulo? Eu faço muita confusão, porque assim, aquela, né, Pocahacabana lá, aquela rua e tal, aquelas praias, é realmente muito bonita, tipo, a calçada é incrível, magnífica. Pocahacabana pode ser um dos bairros mais famosos do mundo, porém, o que tem de bagunça pode não caber em um livro. Outros bairros são elegantes. Tipo assim, a ideia que eu tenho é que Pocahacabana, pelo menos, tipo, a paisagem linda, né, tem um paisagismo mesmo, incrível. E a gorilita me diz aqui que Pocahacabana ou paisagismo não é bonito. Como Ipanema, Leblon, Flamengo e São Conrado. Mas essas regiões têm aspectos contrastantes, onde se misturam muitos estilos visuais. A capital paulistana também não fica atrás, com algumas ruas feias e sem vida. Talvez você já tenha ouvido falar na famosa e badalada rua Oscar Frey, que é tudo de compras da nata paulistana. A via, localizada na região central de São Paulo, é famosa por reunir lojas de diversas grifes nacionais e internacionais. Porém, muita gente sequer imagina que é uma via cheia de buracos na calçada, fios elétricos desorganizados, asfalto com problemas e muita desordem no trânsito. Toda metrópole, independente do tamanho, tem um lado bonito e o feio. Pode até acontecer, mas não é de praxe encontrar falta de saneamento ou de luz em plena cidade grande. Isso é verdade. Na metrópole sempre tem luz e água. Circulando pelos Estados Unidos, é possível notar as diferenças gritantes entre os bairros americanos e os bairros brasileiros. Para começar, os bairros americanos são separados por categorias e pelo tamanho das residências. Geralmente, as casas norte-americanas são bem grandes e ficam localizadas em lugares diferentes como no famoso subúrbio. Diferente do que estamos acostumados por aqui, o subúrbio americano é composto por famílias de classe média ou alta, oferecem mais qualidade de vida aos moradores e possuem segurança. Tanto que a maioria das casas suburbanas dos Estados Unidos são bem grandes e não possuem muros ou cercas. As regiões são muito bem cuidadas e possuem toda a infraestrutura necessária para as moradias. No Brasil, o subúrbio é sinônimo de baixa renda, pobreza e falta de oportunidades de vida aos moradores. Aqui em Angola não usam o termo subúrbio quando se referir à classe média. Não, classe média não, classe baixa. Porque assim, aqui a classe média vive muito bem. Assim, sendo sincero, a classe média tem um estilo... Tem assim, tipo, vivem nas metrópoles, nas cidades grandes. Alguns, né? Tipo, já. Agora, a classe baixa vivem onde, né? Onde assim, há muita desorganização, não sei o que. Assim, bairros que não são urbanizados, que tem o nome de morros. Já, que chamam morro, assim, onde vivem as pessoas da classe baixa. Porém, a situação pode ser bem diferente conforme os bairros e as ruas. No bairro de Bento Ribeiro, localizado na zona norte do Rio de Janeiro, muitas moradias são compostas por ruas de casas e com um bom padrão de vida aos moradores. Bento Ribeiro também é um bairro conhecido por ter sido moradia de alguns famosos, como a apresentadora Xuxa e o ex-jogador de futebol, Ronaldo Nazário. Com isso, é possível perceber o quanto existem diferenças culturais entre os bairros. Voltando aos Estados Unidos, o lado lindo de Nova York é a Times Square, um ponto de encontro no centro de Manhattan. O local, que é o cruzamento de duas grandes avenidas, é puro charme e beleza devido aos seus letreiros luminosos e vasto comércio. E por falar em Manhattan, a sultuosa ilha americana é sinônimo de luxo, riqueza e poder americano. Mas por que os brasileiros têm esse hábito de comparar o Brasil com os Estados Unidos da América? É bem claro que os Estados Unidos da América é desenvolvido e o Brasil está em desenvolvimento. Então, por que não comparam sempre o Brasil com países que também estão em desenvolvimento? É bem justo essa comparação? É tipo, isso é... Essa agonia que eu sinto quando tem brasileiro a comparar o Brasil com os Estados Unidos, é a mesma agonia que eu sinto quando tem um angolano que está fora de Angola e está falado de Angola. Não sei se você está conseguindo pegar, tipo, eu fico meio... Tipo, não há necessidade, tipo, já. Mas se engana quem pensa que Nova York é puro charme. Existe também a periferia, reduto da prostituição, da violência e do consumo de drogas. Os bairros periféricos não lembram em nada o luxo e a ostentação que Nova York reflete ao mundo. Apesar de algumas divergências, dizem que Nova York é igualzinha a São Paulo, devido ao tamanho, estrutura e pela farta economia local, onde tudo acontece no mundo dos negócios. São Paulo é tudo com a beleza e o charme da Avenida Paulista, mas perde feio no quesito beleza em locais como a Freguesia do Ó, a Praça da República e a Esmagadora Cracolândia. Aposto ainda que muita gente não sabia que o luxuosíssimo bairro de Alphaville, em São Paulo, é na verdade um subúrbio dos ricos. No Brasil, muitas moradias são construídas de qualquer jeito e não atendem aos padrões exigidos pelas construtoras. É o caso de moradias em favelas, em ruas sem organização habitacional e em muitos outros lugares. Infelizmente, a pobreza, falta de investimentos e a corrupção causam um grande impacto no paisagismo. Infelizmente, o urbanismo no Brasil não segue o mesmo padrão, o que atinge em cheio as perspectivas de uma vida melhor e a organização dos grandes centros urbanos. Nos Estados Unidos, muitos bairros seguem uma padronização com árvores, modelos de casas e edifícios e um alto padrão de qualidade de vida para se viver e morar. Agora, a grande diferença entre as formas de viver e a caracterização dos bairros brasileiros e americanos está nos aspectos culturais. A terra do Tio Sam é uma das maiores potências econômicas do mundo, o que influencia totalmente no modo de vida dos americanos. Infelizmente, não podemos afirmar o mesmo do Brasil, que ainda segue na linha do desenvolvimento. A estética dos bairros ainda está ligada à herança cultural dos nossos antepassados, o que explica a linha de crescimento dos países. No Brasil, não existem leis que impeçam que tudo seja feito na base do como eu quiser. Mas veja só de onde vem parte da nossa estrutura. Comparando Portugal, em que a língua portuguesa é o idioma oficial, podemos encontrar algumas semelhanças entre as ruas do Brasil. Cada país tem um tipo de calçada, mas existem semelhanças notórias entre os caminhos com as famosas pedras portuguesas no Brasil e de Portugal. Como São Paulo, calçamento português no Museu do Ipiranga, Rio de Janeiro, as pedras portuguesas nas orlas de Copacabana, Ipanema e Leblon, Manaus, Largo de São Sebastião e Curitiba, Praça Generoso Marques. Mas não se engane em achar que em Portugal tudo pode ser tão bonitinho e perfeito. Assim como no Brasil, também é possível encontrar buracos, rachaduras, níveis irregulares e muito lixo no meio das ruas. Infelizmente, os brasileiros já estão acostumados a triblar os obstáculos das calçadas. Não existem respeito, limites e leis que coloquem ordem e qualquer bagunça feita pelos próprios cidadãos. Agora existem algumas cidades brasileiras parecidas com as ruas de Portugal. Se você analisar bem, existem muitas semelhanças entre a terra de Pedro Álvares Cabral com Paraty no Rio de Janeiro, Ouro Preto em Minas Gerais, Salvador na Bahia, Diamantina em Minas Gerais, Olinda no Pernambuco, São Luís em Maranhão e Tiradentes em Minas Gerais. Existem muitos fatores que ajudam a deixar nossas ruas cada vez mais feias. E é fato que a falta de conservação e de interesse do governo, a corrupção e a falta de educação de muitas pessoas são fatais para que as nossas ruas e os nossos bairros não sejam exemplos de estética padronizada. Infelizmente, o descaso e a falta de leis mais rígidas impedem que o urbanismo brasileiro tenha organização que ofereça mais qualidade de vida à população. Mas a pergunta que não quer calar é, será que um dia ainda veremos as cidades serem organizadas, limpas e com o calçamento deslumbrante? Afinal, de quem é a culpa pela desorganização urbana? Escreve aqui nos comentários que eu preciso saber. Se você gostou desse vídeo, tenho certeza que vai querer entender o motivo das calçadas brasileiras serem tão ruins. Assim, na minha visão, o motivo das cidades, das ruas algumas serem feias, é só porque... E há, tipo, uma conservação mesmo, tipo, é por parte do Estado e por parte da população também. Porque só que também está sendo aqui, se tentar organizar agora, principalmente a gente, tipo, estruturar bem as casas e não sei o quê, isso vai levar muito tempo e algumas serem também vão perder casa. Mas uma coisa que me incomodou muito, ele está comparando sempre o Brasil com os Estados Unidos e ele só está falando da cidade desurbanizada, em nenhum momento ele falou sobre as comunidades, o que me deixou também um pouco incomodado.